Olá, sou a professora Jean Carla Bombonato e vamos falar hoje sobre redação de correspondências oficiais. Então, olha só, é um assunto importante? É, porque ele é cobrado em vários tipos de concursos. Então, é um assunto que, ora ele vem previsto em editais, ora não. Depende muito da banca, depende muito do tipo de cargo, mas é um assunto bem importante, muito conceitual e também o mais legal em relação a esse assunto. Não é difícil. Então, quando vem no seu edital, por exemplo, redação oficial ou redação de correspondências oficiais, você vai saber que em relação à teoria não é difícil, as questões não são difíceis, são questões simples. A dificuldade é que muitas questões são cópias literais do texto que está previsto nos manuais de redação oficial. É essa a minha dificuldade. Então, aqui não vale a sua interpretação, o que entendeu. Então, quando eu falo em redação oficial, o que eu estou falando? Em textos que são escritos pelo serviço público e são tidos como textos oficiais. O caráter deles é oficial. Então, sempre pense assim, é um assunto muito legal de você estudar, porque é um assunto fácil, é bem conceitual e você não precisa, por exemplo, ficar fazendo muita relação. É só você ver a questão certo ou errado e ponto final. Claro que, às vezes, as bancas dificultam um pouco na hora de elaborar o enunciado da questão, mas o assunto em si é bem simples, bem conceitual. A maior dificuldade que você pode ter em relação à redação oficial é quando você tem, por exemplo, assim, a banca coloca para você, julgue se a alternativa ou item ou trecho está adequado gramaticalmente. Aí ela pega questões de gramaticais mesmo. Então, aí fica bem difícil mesmo. Mas, em relação ao conceito, não tem dificuldade, tá? O que a gente tem que lembrar é o seguinte. Redação oficial, então, é a emissão de expedientes ou textos oficiais e esses textos são tidos como oficiais. Por que que eles são oficiais? Porque são emitidos pelo serviço público. Então, por isso que eles são oficiais. Agora, olha como é legal que você pegue essa lógica. O manual de referência, existe um manual para isso, que é o manual de redação da presidência da república, tá? Esse manual aqui, você consegue facilmente baixar da internet. Ele é disponível, você faz o download, você vai encontrar em Word, PDF, é bem simples de você fazer, de baixá-lo. E é legal que você, eu até sugiro muito, quando você estiver estudando para esse assunto, legal que você baixe esse manual, porque ele traz exemplos de textos oficiais. Ele traz mesmo, literalmente, daí tem um espaçamento, se fica alinhado à direita, alinhado à esquerda. Então, você consegue visualizar um documento pronto, oficial. Isso é melhor que você perceba isso. Agora, o que que você tem que ter como base? Esse manual é a referência. Vamos supor que você faça um concurso para um órgão específico. E você tem lá, manual de redação da Casa Civil, por exemplo. Aí você vai lembrar o quê? Por que eu coloquei aqui as nossas flechinhas? Os outros manuais que você vai ter por aí, por exemplo, em qualquer lugar, a base deles é o manual de redação da presidência da república. Então, esse manual é referência. O que acontece, muitas vezes, alguns órgãos, tanto órgãos regionais, municipais, eles pegam esse manual como base e acrescentam informações. Então, estudando esse manual, você já tem praticamente aí 90% da base de qualquer questão que envolva a redação oficial. Isso é bom. Aí você tem que só olhar no edital. Se o edital, eu pedi especificamente o manual do Senado, um manual bem específico, você vai perceber e comparar que se você comparar esse manual com aquele manual específico, você vai ver que é tudo igual. Alguns pontos que podem ser diferentes. Então, isso é bom. Estudou, você está se preparando, por exemplo, não tem edital aberto ainda. Você está se preparando. O estude com base nesse manual que você vai garantir aí um bom número de questões. Legal. Agora, o que é uma redação oficial, então? Redação oficial é a redação, ou seja, você elaborar textos que eu já vou considerar como atos normativos ou comunicações. Ou então, você pode encontrar essa palavra aqui, ó, expedientes oficiais, tá? Você nem pode encontrar isso daqui. Então, sempre que eu falo em redação oficial, você vai lembrar, é um texto que ele é tido como um ato normativo, uma comunicação, um expediente. E esse texto, ele é sempre emitido pelo serviço público. Por isso, o caráter dele oficial. Marque bem isso, você diferenciar. Por quê? Ah, eu posso fazer um ofício? Posso. Eu, como senador, posso fazer um ofício. Mesmo que eu encaminhe ao serviço público, se eu fiz um ofício, ele não é um texto oficial. O texto oficial, quando é o serviço público, quem emite o documento. Agora, aqui, eu trouxe pra você o seguinte. O manual, ele não é muito bem didático, tá? Se você for estudar só pela letra literal dele, você vê que ele se repete muito, vai e vem, faz uma confusão. Aqui, eu trouxe pra você o que a gente vai chamar isso aqui. E o manual, ele traz como princípios, tá? Ou características. Como assim? Todo texto oficial, ele deve ter algumas regras, tá? Você não pode escrever de qualquer jeito e como você acha que tem que ser. Existem alguns princípios que norteiam toda a parte de um texto oficial. Que são regras pré-determinadas no manual. Aqui, pra ficar mais fácil pra você entender isso, e pra você ver que algumas questões querem confundi-lo, você vai lembrar aqui, ó. Flico. Flico é uma sigla que você tem aqui os seis princípios, ou as seis características que estão amarradas à redação oficial. Então, você tem aqui, ó. Flico, formalidade, linguagem, impessoalidade, concisão, clareza e uniformidade. Então, essas seis características, ou seis princípios, é que devem nortear todo tipo de redação oficial. Então, grave bem lá, marque lá, deixe isso muito marcadinho no seu texto. Por quê? A banca pode confundir, inventar um princípio, sabe? Colocar uma coisa que não existe. Então, a base é. Flico. Formalidade, linguagem, impessoalidade, concisão, clareza e uniformidade. A formalidade está muito amarrada, por exemplo, a emprego de pronome de tratamento, a utilização adequada de como se dirigir a alguém, muito marcado nessa formalidade. A linguagem, você vai lembrar que o emprego é a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. Então, tem que saber como usar essa linguagem. A impessoalidade, já vai ver ainda daqui a pouquinho, é em relação a como é que eu devo tratar as pessoas e o assunto. Concisão é dizer pouca, usar poucas palavras, mas para falar muita coisa. Tem que ser bem objetivo. Clareza, você tem que, todo texto oficial, ele tem que ser muito claro. Por quê? É um texto que fica, por mais que eu faça naquele momento, ele fica arquivado. Qualquer um pode ter acesso àquele documento, quando é um documento relacionado a algum tipo de órgão. Então, se eu antes não sou clara com o que eu escrevo, a pessoa pode ler inteiro o que ela quiser. Isso acontece, às vezes, com alguns textos de lei, que existem várias interpretações para aquele texto. Ele foi mal redigido, por quê? Não está claro o suficiente. Aí, ele permite dupla interpretação. Fez isso, pronto, o texto não está legal. E a uniformidade em relação à padronização que você tem. A gente vai ver que o texto oficial, ele tem espaçamentos adequados, regras de como você colocar toda a parte de fecho, o signatário. Então, existe todo um padrão que tem que ser seguido. Aí, você tem aqui. Então, essas seis características, ou seis princípios, é o que norteiam todo tipo de texto oficial. Bem importante que você tenha isso em mente, para você não ser enganado pela banca. As bancas gostam de fazer bastante confusão aqui. Outra coisa legal. Esses seis princípios, eles estão sempre relacionados. Então, por exemplo, claro que o emprego de uma linguagem padrão adequada contribui para que o texto fique claro. A impessoalidade bem marcada contribui para que você garanta uma formalidade. Então, só que os seis princípios, eles são independentes. Cada um tem a sua característica. Por exemplo, a formalidade não depende da concisão para existir. Não há dependência entre eles, mas há uma relação. Então, um contribui para que o outro exista, mas não que existe uma dependência. Cuidado com isso. Então, se eu falar assim que o emprego da formalidade, da impessoalidade contribui para a clareza, isso mesmo, a contribuição existe, mas não há dependência entre eles. Então, marque bem aqui. Aqui é um tipo de parte que você tem que deixar bem determinado. Cole lá em algum lugar, marque. Isso aqui é uma característica bem importante. Então, aqui, marque bem essas seis características, os seis princípios. Para a gente nortear bem isso aqui e você não sair nada pela banca. Legal. Tá. Agora, de onde vem a redação oficial? Não vem do nada. Ah, então vem assim. Um dia alguém inventou a redação oficial. Não. Tudo que existe em relação a atos normativos, a experiências oficiais, tudo tem uma base. Uma base legal. Porque não é assim, alguém um dia, um belo dia acordou, vou fazer um manual. Não. Aqui, eu destaquei, e tudo que está aqui não é eu que tirei do nada. Isso aqui tudo está no manual. O manual de redação oficial, ele tem como suporte o artigo 37 da nossa Constituição Federal. Tá? Aí você já estudou para o concurso, tá? Macaco velho, ele sabe bem certinho, que aqui você tem, aqui a gente fala do limpe. Tá? Aí você tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade. Então, esses cinco itens aqui, eles estão previstos no artigo 37. Dos cinco aqui, a gente vai destacar dois, que são eles que fundamentam a redação oficial. Aí você tem aqui a impessoalidade, que essa impessoalidade vem daqui, desse, do artigo 37. E a publicidade que vem desse pezinho aqui, ó, aqui que vem a parte da publicidade. Então, a redação oficial tem uma base legal, que está prevista no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88, tá? Então, tem isso como fundamento. Por quê? Nós vamos agora falar daqui a pouquinho da impessoalidade. Então, toda a justificativa e a explicação do que é impessoalidade tem como previsão o artigo 37, tá? Outra coisa importante que a gente vai destacar, sempre, aqui você marque muito isso daqui, ó, quem emite um texto oficial, quem é? O serviço público, tá? Não tem, ninguém pode emitir um texto oficial em seu nome. Ninguém, eu não posso, eu, professora Jean-Carlo Bonatti, fazer um aviso. Não, sempre quem emite é o serviço público, é em nome do serviço público. E o receptor, aí pode ser o serviço público, que você pode fazer entre órgãos, entre setores, e também pode enviar a particulares, tá? E aqui você vai destacar que o texto oficial que eu posso enviar a particulares, eu vou chamar de ofício, tá? É o único que eu posso enviar a particulares. Então, olha como é importante perceber isso. Somente o serviço público é quem emite. E quem recebe? Tanto o serviço público quanto particulares. Legal. Agora, eu vou para a impessoalidade. Olha só como isso aqui é importante. A impessoalidade, eu já falei antes e vou destacar agora, que ela está prevista no artigo 37. Então, a impessoalidade da redação oficial é diferente da dissertação, tá? Por quê? No texto assertativo, lá numa redação que você faz normal, prova discursiva, você vai lembrar aqui, o que é um texto impessoal? É um texto em que você não pode nunca usar primeira pessoa do singular. Então, eu não posso colocar, por exemplo, assim, na minha opinião, acredito, não posso fazer isso. Agora, na redação oficial eu posso, tá? Às vezes a gente pode errar uma questão de bobeira. Sim, pode haver, sim, eu posso haver, pode haver um texto em que eu tenha primeira pessoa do singular. Sem problema nenhum, informo, comunico, não é problema que prejudica a impessoalidade, tá? Para você comprovar isso, você vai falar assim, mas será? Para comprovar isso, você vai fazer o quê? Você vai baixar o manual de redação oficial, você vai verificar que nos próprios exemplos, você vai ter textos em que os verbos aparecem na primeira pessoa do singular. Então, cuidado muito com isso. Legal. Agora, o que é que a impessoalidade exige? Eu tenho que ter um texto em pessoal e essa exigência é, porque eu tenho que ter, para exigir isso aqui, alguém que comunique alguma coisa, algo a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação. Aí, a gente vai agora para essa parte bem legal, ó. A impessoalidade pauta-se, qual que é a base? E aqui você vai marcar bem grandão, ó. Pare lá agora, marque isso aqui, deixe bem marcado, porque isso aqui é um tipo de questão recorrente para as bancas. A impessoalidade não tem nada a ver com o emprego de terceira pessoa, primeira pessoa, nada, não fala nada disso. Ela se pauta em três aspectos e só. Tudo que for diferente disso, você não considera como impessoalidade. A ausência de impressões individuais de quem comunica, impessoalidade de quem recebe e caráter impessoal do assunto. É isso que vai marcar um texto que tem como característica a impessoalidade. Não tem nada a ver com o emprego de terceira pessoa, primeira pessoa, se eu usar giz, nada disso. Impessoalidade está relacionada à ausência de impressões individuais de quem comunica. Então, por exemplo, eu não posso escrever o texto e colocar, ah, eu gosto de escrever assim o texto. Não, tem que usar as regras previstas. De quem recebe? Sabe aquele puxa-saco que gosta de elogiar bastante? Então, aqui, ó. Não pode haver elogios. Puxa qualquer desse celer assim e perceber, nossa, está puxando o saco aqui. Elogiou aqui alguém. Pronto, está errado. Então, não pode ter elogio. Não pode ter puxar saco. Não pode ter ninguém que fique, ah, que legal, você é um excelente profissional. Não. Fez isso, fere a impessoalidade. Então, não pode. E do assunto? Não pode ter opinião. Então, aqui, ó. Não pode ter elogio de jeito nenhum aqui. E não pode ter opinião. Você não pode opinar sobre aquele texto, aquele assunto. Não pode falar se é bom, se é ruim, se prejudica, se não. Tem que simplesmente falar assim, ó. Eu informo isso, isso, isso e ponto final. Acabou. Elogiou. Deu opinião? Fere a impessoalidade. Está errado aquele texto. E aí que eu falei antes que os princípios, eles não dependem um dos outros, mas um contribui para que o outro existe. Então, por exemplo, a impessoalidade, ela recebe contribuições. Então, toda vez que eu tenho um texto que ele dê marcado pela concisão, pela clareza, objetividade e formalidade, tudo isso daqui contribui para a impessoalidade, tá? Isso aqui está previsto no manual, não é o que você entende. O manual diz isso. Então, se a banca trouxer uma questão assim, você vai saber que a concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade, o que elas fazem? Elas contribuem para que realmente eu garanta a impessoalidade, que é uma das características ou então um dos princípios que eu tenho da redação oficial. Então, cuidado, redação oficial não tem nada, a impessoalidade não tem nada a ver com terceira pessoa, nada disso. É ausência de impressões individuais de quem comunica, em relação a quem recebe e em relação ao assunto. E é aqui, saiu disso, não é mais a impessoalidade. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para você. Tá, terminamos aqui? Não, olha só, temos a linguagem. A linguagem é muito importante. Por que a linguagem é importante? Quando a gente vai fazer um texto, você tem que fazer um texto que ele fique claro e que você consiga fazer com que qualquer um entenda aquele texto. Então, quando eu falo em linguagem, eu tenho que ter um texto extremamente claro. Para isso, o que acontece? O manual te traz algumas orientações. Eu vou colocar aqui literalmente como ele traz. Uma delas. Deve-se evitar o uso de uma linguagem restrita. O que é uma linguagem restrita? Por exemplo, que só um grupo de pessoas vai entender. Então, gírias. Não é para usar gírias nenhum, nenhuma gíria. Porque, às vezes, a gíria é conhecida naquele momento, com aquele lugar. Mas, não é por isso que todo mundo vai saber o que é isso. Regionalismos. Regionalismos são palavras que são, por exemplo, usadas só em determinadas regiões. Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra mandioca, macaxeira, elas são palavras que é tudo para a mesma coisa. Mas, depende do lugar, são nomes diferentes. São vistos como coisas diferentes. Dependendo do lugar que você vá, você vai ter palavras que você vai entender outro não. Você pode ter lá, usar a palavra chimia, que se usa no Rio Grande do Sul. E, se você pegar, às vezes, em Curitiba, você fala doce, geleia. Você não usa a mesma coisa. Então, isso é um regionalismo. Não se usa. Todo regionalismo, ele prejudica porque a pessoa pode ler nem entender o que ela está lendo. Porque ela nunca ouviu aquela palavra. Não tem muita palavra, muito engraçada por aí, tá? Depende muito do lugar. E, jargões, por exemplo. Jargões que são termos ligados, por exemplo, a uma área jurídica. Ou um jargão ligado à área, por exemplo, de engenharia. Não vou usar. Às vezes, você tem jargões que são gírias ligadas a uma área, por exemplo. Você tem lá no direito, ah, a gente usa esse termo aqui. Não, não é para usar. Tem que se evitar essa linguagem e acaba sendo restrita. Por quê? O texto oficial é marcado pela publicidade. Então, qualquer um que tem acesso tem que conseguir ler e entender aquele texto. Senão, você prejudica a linguagem. Outra coisa importante, padrão culto. Aí, você marque lá. O padrão que eu uso é o padrão culto. Não existe um padrão oficial. Não existe, ó. Se eu vou colocar assim, ó. Usa-se o padrão oficial da língua, você vai marcar o quê? Errado. Não existe um padrão oficial. Existe o padrão culto. Esse padrão culto, ele é marcado pela norma padrão. Normal. Como se já estudou para concurso. Gramática, concordância, tudo isso normalzinho, tá? E, por esse motivo, o que ele prevê e o que ele orienta? Isso aqui, literalmente, está no manual, tá? Até coloquei aqui para você pegar a linguagem e os termos que ele usa. O padrão culto pressupõe que você não use uma linguagem rebuscada. Palavras difíceis, sabe? Assim, com as palavras bonitas. Político gosta de colocar uns termos bem bonitões, assim, quando vai fazer algum tipo de discurso. Não. Contorcionismo... O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Contorcionismo sintáticos. Por exemplo, aqueles textos em que é feita uma inversão na ordem da frase tão grande que você tem que ler umas três vezes para entender quem é quem, quem fez o quê. Então, quanto mais simples a frase, mais lógica, com uma ordem mais bonitinha, melhor. E figuras de linguagem, metáforas, ironias. Não é para usar isso aqui, senão qualquer pessoa pode ler e entender outra coisa. Então, prejudica também a parte da linguagem. Aí, aqui a banca, a banca não, o manual, ressalta ainda, coloca isso em bem destaque. É para evitar o jargão burocrático, aqueles termos que são muito usados, às vezes, na área de direito. Não é para usar. Por mais que você tenha um assunto que pode usar, mas não é para usar. E daí, por fim, ela fala da linguagem técnica. O que você vai fazer assim? O manual não proíbe a linguagem técnica. Você pode usar, mas somente quando for necessário. Por exemplo, não tem como não usar. Tem que usar a linguagem técnica. Então, quando ela é, você vê que tem que fazer isso, não dá para deixar de fora, pode-se usar. Agora, o importante é que, se explique isso, fique esclarecido que eu realmente tenho uma linguagem técnica e você explique o que é essa linguagem. Por exemplo, um termo específico, que haja um pedacinho no seu texto em que fique explicado ou esclarecido o que é essa linguagem técnica. Então, olha só. Vimos aqui um pouco do que é a redação oficial. Trabalhamos um pouquinho em relação à parte de impessoalidade e à linguagem. São apenas uma parte inicial. Então, agora, para a gente perceber um pouquinho melhor, como é que a gente vai entender, como é que as bancas cobram isso? Então, vamos fazer agora algumas questões. A ideia é que você perceba, literalmente, que as questões são cópia praticamente do manual. A ideia é essa, tá? Então, olha só. Acompanhe lá. A questão diz o seguinte. A redação oficial consiste na comunicação tanto do poder público quanto do particular com o objetivo de transmitir mensagem de interesse público relevante. Quando você fala assim que a redação oficial consiste na comunicação do poder público, beleza, porque é o serviço público quem emite. Agora, tanto do poder público quanto do particular, aí está o erro da questão, tá? Eu não posso falar que a redação oficial pode ser emitida por um particular. Tá errado. A redação oficial, você vai lembrar, o emissor é sempre quem? O serviço público e ele emite um texto, emite algo que pode ser enviado ao serviço público ou a um particular. Então, cuidado para não confundir aqui. Por isso que a questão fique errada. Por quê? Quem emite é apenas o serviço público e o particular apenas recebe. Ele nunca pode emitir algo, por mais que ele tenha escrito o texto. Aí, eu escrevi esse texto. Não. Você escreveu em nome do serviço público. Então, questão errada. Próxima questão. O uso de uma linguagem específica, de uma forma específica de linguagem administrativa, contraria as normas de redação das coresponentes oficiais. Aqui está certo. Por quê? O manual, ele dá essa orientação que tem que se evitar o uso de uma linguagem restrita, tá? Então, se eu usar uma forma específica, que é mesmo que uma forma restrita de uma linguagem administrativa, lógico que eu contraria. Por quê? A orientação é que deve-se evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Então, por isso que a questão fica certíssima. Próxima questão. O que você tem aqui? Tendo em vista que as comunicações oficiais têm caráter público legal, caráter público perfeito, e finalidade de informar com o máximo de clareza e concisão legal, e que a impessoalidade contribui para o alcance dessa finalidade, o manual de redação da Presidente da República recomenda o uso de padrão oficial de linguagem na redação de experiências oficiais? Hum-hum. Acabou de falar. Não existe padrão oficial. Existe a norma culta, o padrão culto da língua portuguesa, que é o normalmente que precisa para concurso, a gramática básica. Então, não existe padrão oficial. É uma questão bem, bem, realmente, aquela questãozinha que você acha, nossa, eu nem tinha percebido isso. Então, não existe padrão oficial. Inclusive, o manual coloca isso. Não existe um padrão oficial. Existe um padrão culto, tá? Então, a questão fica errada, porque não existe um padrão culto. Opa, um padrão oficial. Existe um padrão culto. Próxima questão. A redação oficial deve nortear-se pelos atributos de formalidade. Você vai olhar, opa, atributos, princípios, flico. Lembra? Flico, formalidade, linguagem, pessoalidade, concisão, clareza e uniformidade. Aí, a banca faz o seguinte. Atributos de formalidade, beleza, tá na flico. Uniformidade, também. Verbosidade. Ui! Você viu, nossa, nem vi, nunca vi essa palavra no manual. Então, tá errado. E usa o padrão culto da língua. Perfeito. Então, eu aqui, essa verbosidade nem existe. Você vai lembrar da flico, que são os seis princípios. Dentro daqueles lá. Esses são atributos, princípios, características, tudo a mesma coisa, que norteiam um texto oficial. Então, verbosidade aqui, a banca inventou bastante, tá? Então, tá errado. Próxima questão. A impessoalidade evita a interpretação ambígua que poderia resultar de um tratamento personalista dado ao texto. Ó, realmente, tá? Quando você trabalha com a impessoalidade, a ideia é que você tem um texto que ele... Você apenas tem que ter alguém que emite, a ausência de parte individual, a ausência de impressão individual de quem emite, tem que ter a impessoalidade em relação a quem recebe e o caráter impessoal em relação ao assunto. Então, realmente, ela evita uma compreensão, uma leitura ambígua, um duplo sentido, tá? E é alcançada com a contribuição de atributos como concisão, clareza, objetividade e formalidade. Isso aqui, a gente acabou de ver aqui, né? Você viu? Isso aqui tá previsto, tá escrito no manual, inclusive, tá? Que a concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade contribuem para que haja, então, a impessoalidade. Contribuem para que exista a impessoalidade. Isso aqui é praticamente cópia do manual mesmo. Então, a 7 está certíssima. A 7 não, desculpa. A questão que a gente viu agora, tá? Então, próxima questão, pra gente encerrar aqui. Na redação de expedientes oficiais, deve-se obedecer a norma culta da língua. Perfeito, norma culta, não norma oficial. Prescindindo-se, o que é prescindir? É dispensar, você não usar, de uma linguagem específica administrativa. Beleza. Embora se possa utilizar linguagem técnica quando necessário. Perfeito. Aqui, literalmente, é o que está previsto no nosso manual. Você tem que usar a linguagem culta, norma culta, norma padrão. Dispensar uma linguagem que é específica, que é restrita. Mas eu posso usar uma linguagem técnica quando necessário. É praticamente o que está ali no manual. Então, a questão está corretíssima. Legal? Então, fechando. Perceba aqui. Nossa, então não é tão difícil assim. Não é. É praticamente você. O que eu destaquei aqui na nossa aula é o que é cobrado em prova e o que tem no manual. E as questões são praticamente pautadas na base, que é a base do manual de redação da República. E uma dica bem legal para você. Leia o manual. Leia literalmente. É mais ou menos as primeiras 30 páginas que você vai ter que ter acesso. Saiu dali, é o que você tem que usar. Então, é pouco conteúdo. E você vai ver aqui muitas questões. Às vezes, tem um número bem legal de questões numa prova. Então, vale a pena você estudar. Vale a pena você ler com calma. E uma coisa importante, né? Não pode errar a questão de RCO nunca numa prova. Porque são questões que elas não dependem muito de sintaxe. Questões teóricas é praticamente Ctrl-C, Ctrl-V do que tem no manual. Legal? Então, bons estudos para você e até uma próxima aula.